Pessoal, bem-vindos à nossa terceira videoaula aqui de acordeon. Então na aula passada a gente viu esse exercício aqui, né? Ok? Espero que vocês tenham treinado, só que não adianta você querer pular etapas, né? Tem que você realmente pegar bem e a única forma de você pegar bem, pessoal, é você praticando. Porque tem duas coisas importantes, pessoal. Uma coisa é a informação. Eu passei uma informação para vocês. Eu tenho conhecimento. Eu passei para vocês o meu conhecimento, mas vocês têm o quê? Vocês têm a informação. Vocês ainda não transformaram isso em conhecimento, em sabedoria. Por quê? Porque você ainda não praticou. Então a partir do momento que você pegar a informação que eu passei para vocês e praticarem bastante, vocês vão estar transformando essa informação em conhecimento, tá ok? Por isso pratiquem isso. E agora mais um exercício aqui já em ritmo de valsa, para vocês já ficarem um exercício no ritmo de música para vocês. Como é que vai ser esse cara? Olha só. Seria isso aqui, ó. Seria, ó. E aqui a gente vai acompanhar também no ritmo de valsa. Certo? Olha só. Foi lá. Foi lá. Veja que o início eu demoro para aqui, ó. Quando bater o terceiro dedo aqui, ó. Daí tu vai bater o dedo aqui, tá ok, pessoal? Então é importante, olha só. Foi lá. É que às vezes fazendo devagar a gente se atrapalha. É. 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 Entenderam? E aí pessoal, tu tem que ir fazendo, tem que ir fazendo, tem que ir fazendo N vezes, até que fique, até que fique bem como tá aqui, assim, ó. Veja que pessoal, era sem um exercício, mas já é uma musiquinha. A pessoa que vai ver, tu fazendo isso aqui, vai ver, pá, o cara já tá tocando uma musiquinha, apesar de ser um exercício, mas muito importante, porque tá mexendo aqui, tá mexendo aqui, tá mexendo o sincronismo e agora a questão do fole, tá pessoal? Veja que eu fiz toda a primeira parte pra frente, ó. Certo? Bem calmo, tá pessoal? Mais pra frente, eu não quero entrar em muitos detalhes agora, tá pessoal? Senão fica muita coisa. Mas mais pra frente vai ter a aula de fole, tudo isso aqui pra vocês, tá ok pessoal? Do abrir, do fechar, pode ficar tranquilo, tá bom pessoal? Então, mais uma aula pra vocês. Um grande abraço, até mais e tchau!